Yahoo! Oiê, Lulitos! Aqui é a Applejack, novamente no canal do Luliherity! E hoje eu vou levar as minhas amigas pra conhecer a minha fazenda aqui no Toca Life World! Então, bora lá! Então, meninas, chegamos! É aqui a minha fazenda! Podem entrar! Sejam muito bem-vindas! Uau! Cavalinho! Ai, que fofo! Ai, credo! O cheiro daqui é muito ruim! Ai! Ô, Harold, você vai ter que se acostumar, viu? Porque fazenda é assim! Larga de frescura, Harold! Logo você acostuma! Ai, tá bom! Eu vou tentar! Uh! Tem comida aqui! Já quero, hein? Ei, vem, pai! Isso aí é a comida dos cavalos! Ah, eles não podem me dar um pouquinho? Não, esse é dos cavalos! Ai, Applejack, gostei muito desse cavalinho aqui! Ele é tão fofinho! Hehe! Já esperava isso de você, Fluttershy! Tem mais outros aqui que eu tenho certeza que você vai amar! Ai, que fofinho! Ai! Esse daí é a Estelar! Olha, ela é muito bonita, né? Ela é uma fofura! Ai, eu amei! Um potrinho, um bonezinho! Ai, que fofinho! Um cachorrinho! Ai, que gracinha, Apple! Eu adorei! Ai, ai, Fluttershy! Estão bem bonitinho mesmo! Esse aqui é fiote ainda, né? Pô, nem sim! É, até que esse daqui é bonitinho, branquinho! Eu gostei dele! Muito legal, hein, Apple! Estou adorando! Aqui, pessoal, olha só! Aqui é onde ficam essas coisas dos cavalos, ó! Ficacela, ó! Um monte de outras coisas, acessórios, trem, que a gente usa pra arrumar eles, ó! Tem pente, escovo, tudo pra limpar os cavalos também! E essas coisas e tals! Tem comida aqui? Aqui não! Fica pra aqui não! Tem comida! A gente podia volar uma trollagem aqui, hein? Haha! Ia ser bem legal! Uh! Já gostei, hein? Ai, eu tô amando! A pena que a Twilight não pôde vir, né? É verdade! Ela tem muito compromisso! Hoje ela teve que ir em Canterlote! É, pois é! E o que é aqui? Aqui é onde o pessoal treina os cavalos pros eventos! Ai, que legal! Olha que fofinho! Ai, eu amei! Ai, eles são tão bonitinhos! E Lulitos, já vão comentando aqui qual é o seu animal favorito! Ai, eles são tão bonitinhos! É verdade, Fluttershy! Tirando o fedor, eles são bem bonitinhos! Ah, são bem legais eles, hein? Aposto que iriam me amar! Ai, ai, Rebo! Olha essa aqui, ó! Essa aqui é a Docinho! Ai, que fofa! Yubi, Pocató, Pocató! Ai, meu Deus! Quase que eu caí do cavalo! Quase que eu caí da Docinho! Mas ele é muito fofa! Amei te conhecer, Docinho! Ai, você é um amor! Um verdadeiro Docinho! Ai, Fluttershy! Eu gosto muito da Docinho também! Ele é muito fofinha! Gosto de todos! O que que esse homem tá fazendo aqui com a cara brava? Ele treina os cavalos! Ele é meio rabugeno, sabe? É melhor você nem conversar com ele! Ui, tá bom, né? Eu tô com fome, gente! Cadê a comida? Ai, que fedor! Calma, tem comida aqui, ó! Se você quiser pegar, ó! Tem torta! Aqui é um lugar que o povo descansa! Tem, ó! Medalhos dos cavalos, das competições! Comida! E essas coisas! Aqui no seu armário tem umas coisas também! Comida! Você falou comida? Deixa eu comer isso aqui! Hum, torta de maçã! Amei! Quero mais um pedaço! Hum, quero a torta inteira agora! Ai, que delícia, Apple! Foi você que fez? Ei, você nem deixou pra gente, Pink! Ai, desculpa que eu tava morrendo de fome! Mas vocês não iam querer mesmo, né? Ai, eu queria experimentar! Deixa, né? Essa esfomeada já comeu tudo? Então, né? Eu queria muito isso! A torta parecia tão boa quando eu vim aqui de longe! Ai, ai! Então vamos lá pra outra parte da fazenda! Chegamos! Olha só! Ai, um passarinho laranja! Ai, que fofinho! Ai, ai! Olha o coelho, Fruttershy! Ai, que bonitinho! Nossa, tem um castor montado num cavalo! Eu, hein? Pelo menos aqui o cheiro está bom! Sinto cheiro de comida! Bom, aqui é onde nós faz as competições, os eventos e as coisas, ó! Aqui é onde compra os ingressos, aqui tem as modos pra fazer uns eventos também! E olha só! Aqui é onde faz uns eventos com os cavalos também, ó! Os troféus estão ali! Olha só! Essa aqui é a Snow White! Ai, que fofa! Ela é muito estilosa! Ai, que chique! Olha lá os cílios dela! Que linda! E olha essa crina querida! Amei! Ai, ela é muito perfeita! Ela é muito fofa! Ai, poca-ta-poca-ta-poca-ta! Ai, ela é tão fofinha! Esse aqui tem uma cara de bravinho, mas é bem bonitinho! Ai, que fofo! Esse é o trovão! Você decora o nome de todos, hein? Ai, se esses cavalos fossem meus, todos iriam ter nomes de comida! Não duvido mesmo! Por exemplo, esse seria o algodão doce! E esse jabuticaba! Ai, ai, eu sou pique! E, Lulito, se vocês estiverem gostando aqui da Fazenda da Apple, já deixe o seu like e deixe! Amei, amei, amei! Ai, olha que bonitinho esse parkourzinho! Tem casinhas! Ai, que bancada, né, Applejack? Isso mesmo, motorjack, que bancada! Aqui tem o pódium, olha só, bem grande, né? Uau, ganhei! Primeiro lugar! Uau, olha só, jogaram até confete pra mim! Amei, Applejack, esse pódium, hein? Ai, que sonho incrível! Ai, ai, desce! Ai, que cavalo fofinho! Que gracinha dele! Ai... Esse é o chocolate! Ai, que legal, chocolate! Eu quero chocolate! Você é o chocolate? Eu vou andar só com você, viu, chocolate? Ai, eu amo esse nome, chocolate! Hum, sua crina é bem cheirosa, hein, chocolate! Oi! Comida! Macarrão! Obrigada, moça! Hum, que delícia! Deixa eu comer isso aqui! Ai, eles são todos amarelos, hein? E você me lembrou o vídeo que a Pottercha e a Harold fizeram? Que é o dia todo comendo só comida amarela! Deixa eu pegar mais esse aqui! E mais esse! E mais esse! Hum, delícia! Ei, você não vai pagar, não? Pode colocar tudo na conta da Rainbow Dash! Ei! Fica tranquila que hoje é tudo por minha conta! E aqui é um lugar, ó, pra comer, pra descansar, matar fome, né, Pinkie Pie? Com certeza! Então vamos lá, bora pra próxima parte da fazenda! Aqui é onde nós pode caminhar, andar de cavalo à vontade! Uau! Podemos fazer piquenique também! Com certeza, Pink! Ai, que cachorrinho fofo! Uau, amei aqui! Ai, que cavalinho fofinho! Ai, que bonitinho! Ó, um coelhinho, outro cavalinho! Eu acho que esse cavalinho quer saber se você já se inscreveu no canal! Você já se inscreveu no canal? Se for novo por aqui, não deixe de se inscrever, hein? Uau! Ai, muito gostoso aqui, hein, Applejack? Adorei! Olha outro cavalo, Foutrushai! Ai, que fofo! Ai, uma reninha! Ai, é muito bonitinho, né? É o Tyrone esse aí! Ai, oi, Tyrone! Você é tão fofo! Aqui tem um lugar também que você pode acampar, passar um tempo aqui, ó! Tem até uma canoa pra pescar, pra nadar no rio! Uau, que legal! Ai, que fofos! Ui, esquilinho! Que gracinha! Deixa eu ver um sapinho! Ai, que fofinho! E você, passarinho? Ai! Ai, que brilho é esse? Uau! Um alicórnio! Meninas, venham ver! O que foi, Foutrushai? O que é isso? É um alicórnio e parece que tem dois bichos ali atrás! É Applejack, por que não contou isso pra gente? Mas nem eu sabia que existia esse negócio aí! Nossa, que irado! Mas como você não sabia, Apple? Eu simplesmente não sabia, eu não fazia ideia de verdade! O que você aprontou, Foutrushai, que você descobriu esse lugar? Eu não sei, eu só estava brincando com os bichinhos e coloquei eles aqui em cima! Ai, a cachoeira se abriu, deu um clarão e eles apareceram ali! Ai, que medo! Quem são vocês? Não tenham medo da gente! Nós somos os elfos protetores da natureza! Ai, vocês são tão bonitinhos com essas orelhas pontudas! Uh, elfos protetores da natureza aí sim, hein? Que demais, vocês sempre moraram aí? Sim, nós moramos aqui nessa caverna e sempre estamos cuidando da natureza! Isso mesmo! Uau, meu Deus, quais são os nomes de vocês? Eu sou a Elfita! E eu sou o Elfito! Nomes muito originais, gostei, hein? E o que vocês comem, hein? Nós comemos plantas e flores encantadas! E são boas? Eu quero provar, hein? Sim, são muito boas! E esse alicórnio fofinho? Olá! E ele fala também... Ai, eu adorei! Qual é o seu nome? O meu nome é Candy! Ai, Candy, você é tão fofo! Nossa, eu nunca tinha visto elfos no mundo de Toca Life World! Nem um alicórnio aqui! Sim, nós somos seres muito raros! Foi muito bom conhecer vocês! Foi muito bom mesmo! Nossa, vocês são muito gentis! Só não contem para ninguém sobre a nossa existência! Ah, sim! Não vamos contar para ninguém! Apenas para os lolitos! E qualquer dia voltem para visitar a gente! Ah, sim! Voltaremos sim, com certeza! Ai, vocês deixam provar as plantas encantadas? Ai, deixamos sim! Nós precisamos ir agora! Temos outras coisas para fazer! Ah, tudo bem, então! E também nós precisamos ir embora! Já tá na hora! Então tá bom! Tchauzinho! Prazer conhecer vocês! O prazer é todo nosso! Ah, gente! Só uma perguntinha! Eu posso ficar com esse alicórniozinho fofo pra mim? E os beijos de hoje vão para Eloísa e para sua prima Duda! Para Isabela Castro! Para Luan! Para MickeyX.Y4679! E para Rafaela e seu irmão Marco! Beijos! E um beijo a todos vocês! E fui, lolitos! Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau! Bye, bye, meus queridos! Tchauzinho! Tchauzinho!